O BRS Curumi é uma variedade desenvolvida pela Embrapa e posso dizer que caiu no gosto dos ovindocultores. Primeiro pela palatabilidade, é incrível como as ovelhas gostam do Curumi. Segundo pelo alto teor de proteína, é um capim que surpreendeu quando você faz análise de proteína dele, ele chega a 20%, às vezes até mais. E é um capim pessoal, porque elas gostam, você pega ele ele é muito mole, é um capim que você forma uma torceira, dobra, dobra, ele parte. É um capim muito macio, diferente dos braquiários, no caso, se você fizer isso, você não consegue fazer isso aqui com o MG5, você não consegue fazer isso aqui com o Mombasa. Então, é uma das vantagens dele. Para pastejo com as ovelhas, tem que ter um pouco de cuidado, a altura dele, manejar bem, para evitar que você tenha um prejuízo na rebrota do capim, certo? Mas é uma excelente opção. Para coxo também, ele é um capim que isso aqui é uma cimenteira, foi plantado agora há pouco. Ele é um capim que vai chegar a um metro e meio, um metro e vinte. Serve para coxo também, principalmente se você está precisando de proteína na sua propriedade. Se o seu desejo for, no seu planejamento nutricional, você precisa de um capim para compensar a proteína na sua dieta, ele é uma excelente opção, tá ok? Capim muito, muito, muito aceitado. As ovelhas aceitam muito bem ele. É um capim que veio para o vinocultura e está conquistando espaço cada vez mais, tá? Plantio de mudas, né? Você tem que comprar as mudas dele, os entre nós, né? O plantio é dos entre nós, ele não nasce de semente, então tem essa dificuldade. Então como é que realmente a gente faz? Comprar uma quantidade, que foi o que eu fiz, a gente comprou duzentas canelinhas, né? Com duzentos entre nós e a gente fez os plantios deles, compramos 250, nasceu aproximadamente 200. São essas unidades que estão aqui, a gente tá irrigando, certo? Teve uma invasãozinha aqui dos cavalos, né? Porque parece que sente de longe que tem curumim, invadiu, deu uma capadazinha nele, mas o nosso propósito sempre é, pega essa área aqui para ampliar, pega essa área para ampliar. Essa área de cima aqui está descansando, era uma área que já foi plantado milho, já foi reservada, tá? Para, no próximo inverno, a gente plantar o curumim aí. Aí vai ser uma areazinha de aproximadamente um hectare. A gente vai plantando, à medida que for ampliando, a gente vai plantando. À medida que for obtendo mais mudas, a gente vai plantando, ok?